Eu estou chegando e você vai sair de cena Sou problemático e você quer ter problema Na vida já passei por tudo isso O ódio é meu instinto favorito É sexta-feira e a noite cai Hoje é dia de baile funk quem vai Eu tenho a fé tatuada em mim Pra carregar Jesus comigo até o fim Nem sei porque entrei pra essa vida Sinto o perigo apertar a minha guia No gato e rato é tudo calculado Eu pulo dois, três muros e já tô do outro lado Essa é a vida que eu escolhi pra minha adrenalina Na correria até o fim Essa é a vida que eu escolhi pra minha adrenalina Eu já fiz 18 e tô dentro do esquema Agora posso lutar contra o sistema Às vezes fico preocupado com isso As consequências não são mais de um menino Hoje é sábado e a noite cai Mais um dia de baile funk quem vai Minha família sempre ora por mim Ao mesmo tempo tem uns dois atrás de mim Às vezes penso em sair dessa vida Mas hoje tenho minha mora de criar Eu sei que hoje tô do lado errado Um dia eu vou sair com Deus tá tudo combinado Essa é a vida que eu escolhi pra minha adrenalina Na correria Essa é a vida que eu escolhi pra minha adrenalina Na correria até o fim Essa é a vida que eu escolhi pra minha adrenalina E aí DJ Lohan Quando cê lança uma produção A concorrência sai correndo igual um digerinho cachorro Cê louco, faz isso não Assim as mina não aguentam E aí DJ Lohan E aí DJ Lohan E aí DJ Lohan E aí DJ Lohan